Eu ia me esquecendo né, talvez alguém tenha curiosidade para descer esse barranco aí, vamos descer assim ó, olha só, não é fácil, mas é bem menos cansativo do que subir. Mas para quem não tem o que fazer, está velho e aposentado, passo o dia inteiro sem fazer nada, eu posso subir devagar, descer devagar e aí, chego lá né, e aí chego lá. Na descida, mostro as bananinhas que dão o caixo para cima, é um caixo invertido né, é engraçado isso, engraçado mas é da natureza né. E aí vamos descendo, os degraus aqui são bem altos, então dá esse soco na câmera quando a gente desce, mas é por aí mesmo, acho que é normal isso, vamos lá. Olha o limão aí gente. Olha só, vou mostrar para vocês o tirar as botas, deixa eu virar para cá, vocês vão ver, é difícil, mas é lógico a bota tem que ser um número maior que a gente calça, mas olha só, mas olha só a facilidade, por eu ter colocado essa sacolinha de plástico aqui, é muito boa. Isso aí vem mais fácil, é bem melhor. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal.